Os problemas acontecem em todos os segmentos, em todos. O que não falta é gente só reclamando e gente agindo. Então, que time que você quer jogar? Vem comigo. Quando eu falo, e já falei do BZ para vocês, o que eu tenho percebido? Quem tem, quem tem exatamente isso aqui, quem tem isso aqui, vocês sabem mais do que ninguém o que é isso? Brilho no zóio, brilho no zóio, é quem está se destacando. E esse negócio aqui, a gente não compra em supermercado. Você tem que trazer de casa esse BZ, esse brilho no zóio. Quando eu falo assim, que o mundo só está esperando a gente brilhar, sabe o que significa isso? O brilho no zóio, o brilhar. Se quiser, tira foto aí, eu dou um sorriso até. Olha que bonitinha. Se quiser, tira foto aí. Aí você pode falar, olha o idiota que deu palestra para a gente hoje. Olha o tonto. Mas olha só, esse BZ é a única coisa que não dá para comprar. É a gente que tem que levar para a empresa. Basta um fósforo sendo aceso num quarto escuro, para todo mundo que está lá dentro olhar para aquele fósforo.